O Brasil está literalmente pegando fogo. Você sabia que as queimadas que estão tomando conta do país já resultaram em 31 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos na atmosfera? E isso entre junho e agosto de 2024, segundo o Observatório do Clima. O Brasil enfrenta a maior seca já vista na história recente e um novo capítulo dessa tragédia começou em setembro, a bandeira vermelha na conta de luz. E pode não parecer, mas poderia ser pior. Nos últimos 10 anos, a energia solar evitou a emissão de 57 milhões de toneladas de CO2 e poluentes tóxicos na geração de eletricidade. E a matemática é simples. Quanto maior o número de energia renovável, maior a possibilidade de poupar nossos recursos hídricos. Isso quer dizer que teremos mais água armazenada nos reservatórios, trazendo uma segurança ao setor elétrico para enfrentar os períodos de secas extremas. O que eu quero dizer? Com mais fundos renováveis, teremos condição de poupar água e aliviar o bolso da população e avançar no combate urgente às mudanças climáticas. Afinal, no Brasil, quando falta água, sobra sol.